Você já fez de tudo para o seu cabelo crescer, mas ele não cresce de jeito nenhum? Faz cronograma capilar, faz massagem no couro cabeludo e mesmo assim ele não cresce. Nesse vídeo eu vou te falar o que pode estar acontecendo. Então, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Elisa Miranda e antes de mais nada quero pedir para você me seguir lá no Instagram. Meu arroba está aparecendo aqui em cima e vou deixar ele aqui embaixo nos comentários fixados. E no vídeo de hoje vamos falar o que está causando esse problema no seu cabelo. Mas antes, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. E também ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. Aqui no canal você encontra dicas, receitas, resenhas e muito mais. Então, se você não ativa o sininho, você pode acabar perdendo alguns dos nossos conteúdos. Então, ativa aí. E como eu estou aqui para te ajudar, deixa o seu like aí. Seu like ele é muito importante porque me ajuda a saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também ajuda a fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Você já ouviu falar em Acarodemodex? Ele pode ser o grande vilão que está causando a interrupção do crescimento do seu cabelo. O que, Elisa? Como assim? Bom, primeiro vamos entender o que é o Acarodemodex. Eles não são perigosos. E eles vivem nos folículos pilosos. E também na pele. Eles são seres microscópicos. Vou mostrar uma foto rapidinho aí para vocês verem como ele é. Mas é claro que se você quiser ver melhor, é só você colocar Acarodemodex e jogar no Google que vai aparecer. Esses Acaros, eles são fungos. E eles não causam danos à saúde. A menos que a pessoa desenvolva alguma sensibilidade a eles. O que é muito difícil, mas pode acontecer. E ele se alimenta de sebo e de células mortas. Tanto de humanos como de animais. Mas calma aí. Antes de querer sair esfregando a pele, esfregando o cabelo com sabonete. Saiba que eles são praticamente inofensivos. Praticamente. Mas o que isso tem a ver com o seu cabelo não está crescendo? Tudo a ver. Como eu disse, o Acarodemodex é um tipo de fungo. E para quem já acompanha o canal aqui há mais tempo. Já sabe que fungos e bactérias não deixam o cabelo crescer. Então você pode estar usando o melhor shampoo, fazendo o cronograma capilar certinho e tudo mais. Nada disso vai adiantar se você não resolver a raiz do problema. Literalmente falando. Então como solucionar o problema? Atenção nessas dicas, viu? É muito importante trocar os forros de cama com regularidade. Por exemplo, se você já tem um travesseiro ou um colchão por muitos anos. O indicado é que você troque tanto de travesseiro como de colchão. Mas se no momento você não está podendo fazer isso, eu vou te dar uma dica do que você pode fazer. Você vai polvilhar bicarbonato de sódio por todo o colchão. Vai deixar ali agindo durante uns 30 minutos, 1 hora. E depois você vai passar o aspirador por todo o colchão. Outra coisa que você pode fazer também é contratar alguém que é especializado em fazer limpezas de colchões, de sofá, de travesseiros. Outra coisa também é não ficar com o cabelo sujo por muito tempo. Lembra que eu falei que o ácaro ele se alimenta de sebo e de células mortas? Por isso que é muito importante você não ficar com o cabelo sujo por muito tempo. Então tenha uma certa frequência, uma certa regularidade aí na hora de lavar o cabelo. Outra coisa também que você pode fazer é usar um shampoo antifúgico. Também você pode usar cravo da índia, canela, alecrim. Esses ingredientes eles são antibacterianos e antifúgicos. E aqui no canal eu já fiz vários vídeos falando dos benefícios desses ingredientes e como que você pode usar eles no cabelo. Então dá uma futucada aí no canal que com certeza você vai encontrar. Eu vou deixar alguns desses vídeos também na tela final desse vídeo aqui pra poder te ajudar. Mas agora eu quero saber de você. O seu cabelo ele é bom de crescimento ou ele demora muito pra crescer? Lembrando que eu fico a primeira hora aqui do vídeo respondendo os comentários de vocês. Então se você chega cedo aqui no vídeo a gente pode conversar aqui nos comentários. E também lá no Instagram. Se você me segue por lá no Instagram também podemos conversar pelo direct por lá também. Agora aproveita pra compartilhar esse vídeo com a família, com as amigas, com todo mundo. Envia nos grupos do WhatsApp, do Facebook pra que o maior número possível de pessoas fiquem sabendo dessas informações que são tão importantes. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo ou lá no Instagram. Beijo! Um, 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 um...